Empresários em Destaque, oferecimento Andressa Alonso Fotografia e Filmagem Tônica, Consultoria e Treinamentos Gênesis, Formando Cabeças Consultoria Mandala e Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias o programa Empresários em Destaque desta terça-feira traz a empresária Renata Fazan Renata, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque é uma grande alegria e uma imensa honra um prazer, Jun, estar aqui com você sempre a gente tem uma amizade de longos anos e a gente já conversou inúmeras vezes e essa possibilidade aqui a gente vai poder compartilhar um pouco com os nossos de toda essa riqueza que você traz na sua vida enquanto empresário e falando exatamente nisso, Renata eu queria que a gente comece a nossa conversa aqui falando um pouco sobre essa sua experiência enquanto uma pessoa empreendedora que empreendeu no mundo dos eventos mais especificamente no ramo de buffet e nesse sentido eu gostaria muito de saber, Renata o que exatamente isso significa para a sua vida, para a sua existência você conhece um pouquinho da nossa história aí, né, Jun que acompanhou a gente aí durante muito tempo e eu acho que é uma história de degraus, né a gente nunca pode ter pressa para chegar onde a gente quer as coisas foram acontecendo na nossa vida essa é a verdade, né não é fácil, né o Fasan costuma dizer que o sol nasce para todos mas a sombra é de quem cuida da árvore e não é fácil cuidar da árvore então foi acontecendo as coisas na nossa vida e desde quando eu conheci o Fasan, né há 26 anos atrás a gente está casados há 22 a gente começou a trabalhar, né com buffet de funcionário de outras pessoas mas ele já trabalhava em cozinha industrial desde quando eu o conheci, né então foi assim, um pouquinho fácil no sentido de que a gente já sabia muita coisa, né e eu e ele junto, trabalhando para fazer a nossa festa de casamento, né então foi assim que tudo começou e a gente olha hoje para trás a gente se sente muito honrado muito gratificado da forma que aconteceu, né a gente veio de uma família muito simples e foi através dessa luta dessa batalha que a gente conquistou nosso espaço também na área de eventos Que bacana Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo então se você que nos acompanha nesse momento e desejar enviar uma pergunta para a Renata fique absolutamente à vontade Renata, você fala de passos, né logo eu imagino que quando a gente vai dar um passo dar outro, dar outro nesse processo todo existiram muitas subidas e muitas descidas como é que vocês trabalharam com isso? As coisas foram acontecendo realmente devagar no início não era nada planejado né, a gente não falava vai, vamos a gente, onde a gente quer chegar né, a gente na verdade no início não estabeleceu um objetivo né, mas a gente começou a trabalhar com as pessoas a gente fez o nosso casamento o nosso intuito inicialmente era fazer o nosso casamento e a hora que a gente conquistou isso as pessoas que estavam no nosso evento então nos procuraram para fazer o deles e no início a gente começou ajudando as pessoas então no início a gente não tinha intenção ai, vou montar um buffet e vou, né, vou me dar bem não, a gente começou ajudando as pessoas as pessoas chegavam para a gente isso eu digo as pessoas amigos, primos, né pessoas que estavam ali de convidados nossa, seu casamento foi sensacional faz o meu? e a gente ia lá com a toda boa vontade, né e fazia isso era uma alegria tão grande para ver a realização da pessoa de no final agradecer que comida gostosa e tal que isso foi tomando conta da gente né, isso foi assim meio que contagioso realmente e de um foi fazendo outros e aí os amigos dos amigos queriam também e acabou isso tomando nosso tempo e trazendo isso para a profissão realmente é, tomou o tempo e mudou a rota da existência, né mudou totalmente, totalmente você contando aqui, Renata você por algum motivo me remeteu uma fala de uma pessoa que eu gosto muito acho muito sábia que é o padre Fábio de Mello ele fala assim, olha comece a caminhar que a estrada se colocará debaixo dos seus pés é mais ou menos essa relação, Renata? é, exatamente isso porque hoje as pessoas olham onde a gente está e às vezes as pessoas falam nossa, mas né vou montar um buffet não é bem assim, né mas a nossa trajetória foi bastante dolorosa, né como eu falei o Fasan já trabalhava em empresa em cozinha industrial mas você tem que se especializar não adianta você falar eu cozinho bem e eu vou lá e vou montar um negócio principalmente no buffet que você tem a vida das pessoas nas suas mãos não só em relação a contaminação em relação ao alimento que você está manipulando mas em relação ao sonho porque hoje a gente sabe que, as pessoas sabem que 80% dos nossos eventos são casamento e no casamento a pessoa constrói esse sonho, né eu falo que as noivas quando elas ficam noivas elas têm profissão casamento elas passam aí um ano dois anos se planejando acabam deixando um pouco as outras coisas de lado pra se dedicar nisso então você imagina é aquilo não é só um todo mundo fala ah, casamento é sonho é sonho mas é um objetivo a ser alcançado e às vezes ela passa por vários desafios ela passa por momentos às vezes, né que ela não gostaria de passar por alguma frustração nesse processo mas ela quer o objetivo dela o foco dela afinal é que seja tudo bem da realização da forma que ela quis que fosse e como ela desenhou cada detalhe então justamente nesse ponto que a gente fala que você trabalha com o sonho das pessoas então você tem a vida das pessoas na sua mão porque se você fizer um bom serviço você vai ser lembrado mas se você fizer um serviço ruim você vai ser lembrado muito mais não só pelo casal mas por aqueles que estavam lá então a gente sempre se dedicou a isso a fazer um bom negócio a desenvolver e fazer um trabalho bem feito não só pensando na qualidade porque hoje qualidade não se discute e é algo obrigatório que não é mais assim minha qualidade é meu diferencial não é mais isso qualidade é obrigação de cada um porque a partir do momento que você se compromete a prestar um serviço você tem a obrigação de fazer um negócio bem feito então então esse desenvolvimento que a gente foi buscar foi fazer gastronomia no SENAC que é uma das escolas mais renomadas de referência a gente trouxe a experiência que o FASAN já tinha mas também com essa parte educacional para que a gente unisse o útil ao agradável em relação a tendências a gente está sempre buscando sempre fazendo curso estou terminando minha pós agora falta só em gastronomia autoral também então acho que tudo é agregador a gente nunca pode parar a gente sempre tem que buscar eu acho interessante nessa sua fala e eu quero te perguntar isso todo casamento que você trabalha desenvolve enfim serve os contratos é a mesma sensação como se você estivesse fazendo o seu de novo Renata eu falo isso de coração porque realmente se a cerimônia no local eu até choro eu acredito muito no casamento eu acho que isso é uma das coisas que às vezes hoje em dia com o dia a dia das pessoas com essa história de rede social as pessoas buscam muito assim quero fazer igual a minha amiga ou não e acabam buscando referências de coisas bonitas da festa mas independente do nível social independente do tipo de evento que a gente faz eu falo a gente não faz portfólio a gente se doa ali naquele momento então essa parte eu falo que realmente é emocionante de você ver o olhar do casal ali brilhando um para o outro na hora do beijo e tal é tudo muito lindo muito maravilhoso a gente sabe que tem casais ali que está vivendo o calor do momento em relação a festa e falar quero convidar as pessoas quero compartilhar isso mas tem o sentimento ali por trás tem o sentimento que eles construíram juntos e tem aquele sentimento que a gente acredita que vai pendurar como o nosso 22 anos então a gente está participando ali eu falo participar da vida das pessoas nos melhores momentos meu pai fala você é feliz porque você vive de festa mas realmente é participar da vida das pessoas nos melhores momentos é algo que toca a gente porque você está ajudando você está contribuindo com as pessoas para realizar o sonho dela então isso não tem preço você traz aqui e por algum motivo Renata eu rememorei aqui uma fala do Mia Couto que é um dos maiores escritores moçambicanos ele diz assim que cozinhar é um ato de manifestar amor ao outro você concorda com isso? com certeza você concorda por quê? consegue? porque assim quando você o ato de cozinhar realmente é um ato de amor porque eu falo que as pessoas desses 22 anos quantas pessoas já não passaram por nós no final de semana você tem inclusive números sobre isso sim a gente trabalha muito com freelance e a gente até tem um teaserzinho no buffet que vocês procurarem no YouTube e na rede social mesmo tem lá 365 mil gotas de alegria então a gente fala cada sorriso as pessoas vão para a festa hoje para comemorar então cada sorriso quando você vê o garçom servindo ali a pessoa e ela pegar aquilo e saborear realmente fazer um brinde são todas sensações ali aquela adrenalina gostosa são sensações boas e realmente a gente vê que se você não tiver amor naquilo principalmente no que você está produzindo não adianta você trabalhar com alimentação agora Renata eu sei que você é uma pessoa cristã e eu tenho que fazer essa pergunta para você Jesus disse eu vim para servir e não para ser servido esta fala de Jesus esta afirmação como ela impacta na sua empresa no Fazambife a gente sempre diz isso a gente até tem uma frase fazendo o melhor por você que realmente a gente se dedica em servir esse não é só um ato de humildade eu acho que é um ato muito mais de grandeza de nobreza de você realmente de nobreza de você poder servir o outro então essa coisa que você poder servir é como lavar os pés de Jesus então eu acho que é muito nobre realmente é muito gratificante e uma coisa curiosa que você disse nisso porque quando a gente se casou eu não sabia cozinhar eu me casei com 17 anos e o Fazambique eu tinha 23 e aí ele falava no final de semana ele falava quem a gente vai convidar para vir em casa esse final de semana para comer em casa no domingo aí eu não por favor me assustava com aquilo né se eu chegar em casa eu não sei cozinhar como é que eu faço e aí eu fui realmente aprendendo com ele mas a observação do seguinte as pessoas chegavam em casa depois que elas comiam elas falavam nossa Fazambique nossa que delícia nossa como você fez isso então assim o diálogo ia muito além da conversa curriqueira de família né as pessoas queriam saber o que ele colocou naquele tempero e ele sempre falava assim é falava alguns ingredientes né dois, três e o terceiro é amor então a gente até brincava né com o tempero e tal mas essa essência foi me conquistando sabe das pessoas começarem a elogiar e aí a gente começar a fazer pratos para o buffet mesmo e aí vem provar né fazia como uma experiência assim para as pessoas e as pessoas gostarem falarem bem e se realmente se satisfazerem com aquilo não só porque a gente fala muito de cozinha afetiva hoje né de trazer aquela essência de mãe de vó das mamas italianas né que cozinhavam bastante antigamente faziam os pães as brôs mas a cozinha afetiva realmente para quem você está fazendo aquilo para quem você está preparando qual o sentimento que você está colocando naquela comida então isso vai muito além né Renata agora compartilha com a gente aqui um desafio você discursou nessa linha eu acho isso fantástico mas eu queria saber como fazer com que a equipe que não é pequena que eu sei consiga trazer esse conceito para a própria vida e dessa forma transcender durante a execução do trabalho a gente sempre vê as pessoas né buscando um freelancer buscando trabalhar com a gente seja fixo ou não e as pessoas falam assim quando a gente faz a entrevista as pessoas falam assim ai meu amigo trabalha aqui ele gosta muito da forma que vocês tratam as pessoas meu amigo trabalha aqui ou fulano mandou eu vir aqui para eu criar um trabalho porque aqui é muito bom de se trabalhar porque a gente come porque vocês não negam nada porque do tratamento que vocês têm então eu acho que essa energia positiva de tudo que a gente tem na nossa essência no nosso conceito do que a gente aprendeu também com nossos pais né eu acho que isso a gente leva por toda a vida a gente chega onde a gente chegar a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio isso é para a gente prioridade assim então essa essência a gente traz junto quem trabalha com a gente sabe que realmente a gente não quer só para a gente a gente quer para os outros então esse compartilhar eu acho que toca um pouco as pessoas no sentido de que vamos fazer o melhor também né no evento então a gente faz uma reunião antes de começar o evento a gente compartilha o sonho do casal a gente mostra para eles o que isso tudo significa que ele não está ali só para ganhar no final do evento a paga dele né digamos assim ele está ali para contribuir para o sonho do casal então eu acho que isso faz muita diferença é na verdade assim eu acho que você em outras palavras você está dizendo assim a gente compartilha um conceito de forma muito simples e esse conceito de alguma forma ele é somado né a vida de quem está trabalhando e a pessoa se sente importante e essa importância toda no fundo ela acaba sendo compartilhada com os convidados transparece né porque a gente até recebe os feedbacks depois dos casais isso eu estou falando muito de casamento mas independente se é um evento empresarial uma formatura a gente recebe muito feedback no final da alegria que os nossos funcionários serviram o evento né sempre sorrindo sempre ali com satisfação no que está fazendo e as pessoas realmente perguntam como vocês fazem para ter uma equipe assim e realmente é isso não só meu do FASAN mas como do nosso gerente Ezequiel que estava com a gente há tantos anos eu ia falar exatamente isso tem muita gente que trabalha com vocês que já existam aí há um bom tempo sim 13, 14 anos 8 anos então o pessoal vem e fica que realmente é um lugar muito bom de se trabalhar para a gente realmente compartilhar e pensar nas outras pessoas como ser humano então ninguém ali é funcionário não são pessoas colaboradoras que nos ajudam a levar o melhor para as outras pessoas que interessante essa é a filosofia do FASANFER sim maravilha você está assistindo o programa empresários em destaque que agora vai para um rápido intervalo e volta na sequência aos questionadores aos que fazem a diferença em um mundo indiferente aqueles que não ficam de braços cruzados fazem acontecer vão em busca de novas soluções e respostas são essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar queremos os protagonistas os empreendedores os realizadores queremos você que afirma meu futuro eu mesmo faço vestibular unissal você está assistindo o programa empresários em destaque desta terça-feira que traz como entrevistada a empresária Renata Fazan Renata eu sempre reservo essa segunda parte do programa para a gente conversar um pouquinho sobre questões mais existencialistas até para as pessoas poderem te conhecer um pouco melhor nesse sentido eu gostaria de saber de você sobre o futuro como que você o enxerga como que você o vê Renata eu até costumo dizer que assim a gente passa por muitos momentos na vida e a gente acaba pensando amadurecendo claro que com o passar do tempo e você observa que é muito melhor viver o presente lógico que você tem que ter objetivos você tem que ter desafios você tem que saber onde você quer chegar mas você tem que viver o presente essa semana mesmo eu estava vendo uma palestra do Carnal e ele diz quem só vive do futuro não vive nem o presente nem o futuro e aí o presente passa e você não viveu então realmente a gente tem que pensar no futuro a gente vê um futuro de sucesso como todo mundo almeja mas no sentido eu falo que é como a roda da vida como aquilo que você faz em alguns cursos você tem que ter sucesso em todas as áreas você tem que ter algo que você busca realmente não que satisfaça só você mas quem está do seu lado então a família como você está vivendo com os seus amigos então isso é muito importante sem dúvida Renata tem uma fala do Steve Jobs que eu sempre compartilho aqui com os convidados que ele diz assim que ele trocaria toda a tecnologia dele para trocar trocaria toda a tecnologia para passar uma tarde com Sócrates eu perguntaria para a Renata Fazan você trocaria toda a sua experiência de vida para passar uma tarde com quem e por que? olha Jun que eu não trocaria toda a minha experiência porque é algo que eu viveria tudo novamente mas uma pessoa que eu admiro muito nessa área de alimentação é o Junior Dusk que é o dono proprietário das redes Madeiro de hambúrguer e por que? você vê que ele é uma pessoa assim que por mais que ele já tenha nascido vamos dizer em berço de ouro já tinha uma vida estabilizada ele montou o primeiro restaurante dele para satisfazer as pessoas ele gostava de receber os amigos dele em casa e aí aquilo aconteceu com tanta frequência que ele falou peraí vamos montar um restaurante porque as pessoas vêm aqui gostam da minha comida então vamos montar um restaurante e aí foi o primeiro o segundo e a filosofia a filosofia de vida que ele tem é algo assim sensacional admiro muito essa garra que ele tem essa determinação e a priori dele é a qualidade ele comprou uma fazenda para desenvolver o alface dele para assar o pão dele para distribuir para todos os madeiros o pão quentinho da qualidade dele a maionese da mãe dele a receita da mãe dele então eu acho eu admiro muito ele é uma pessoa sensacional Renata e me diga uma coisa qual é o seu conceito primeiro de sucesso meu conceito de sucesso como eu falei anteriormente eu acho que o sucesso tem que vir em todas as áreas né e quando você realmente se dedica naquilo que você faz porque muita gente fala eu me dedico eu me esforço eu trabalho eu não saio do lugar tem muita gente que você vê que mas passa a vida reclamando né então a gente o agradecer o ser grato o sentimento de gratidão acho que é muito importante né então quando você levanta de manhã você agradecer pelo aquilo que você é por quem por você ter levantado pela sua saúde por tudo que você tem independente do que você tem eu acho que é o primeiro conceito né para você ter sucesso e sempre né as pessoas às vezes falam a grama do vizinho é mais verdinha não vamos olhar a nossa que realmente é aquilo que você conquistou né então acho que o sucesso depende de cada um de cada um do quanto a pessoa se esforce né de quanto a pessoa se imagina dentro dele né porque às vezes as pessoas também pensam ai eu quero chegar em tal lugar e aí cruza o braço e fica esperando as coisas acontecer né então acho que sucesso é realmente você estar bem com todo mundo é você viver a vida de uma forma não prejudicar ninguém é você estar sempre com boas pessoas né e ser fundamental e aí quem faz sucesso é você Renata deixa eu fazer um parêntese aqui na sua fala que eu achei muito interessante é pelo que eu entendi eu queria que você discursasse sobre é a gratidão ela é um elemento fundamental para que as pessoas possam vencer as dificuldades e dessa forma poder caminhar eu penso isso sem dúvida porque se você tem uma dificuldade porque eu falo assim eu adoro desafios né estar aqui é um desafio realmente tá superando não tranquilo mas realmente as pessoas reclamam do problema sim mas ela não pensa de como resolver né então se a gente inverter a chavinha e agradecer mais e nossa não isso aqui tá bom mas vamos ver como se resolve então olhar pra frente sempre agora me diga uma coisa eu perguntei pra você do conceito de sucesso agora eu queria saber de você Renata pra você o que é a felicidade 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 é muito difícil mas tem aquela música do Gonzaguinha né que a vida é pra ser vivida então eu acho que felicidade realmente é você viver a vida você fazer o bem a gente sempre é gosta muito de trabalhar né não só nos eventos a gente fala que como eu falei não tem preço o que a gente faz a gente se doa pras pessoas a gente deixa nossos filhos nossa família nos sinais de semana pra realmente trabalhar ali não só porque é o nosso negócio é algo que tá dentro da gente né é da nossa existência faz parte disso então com isso a gente se sente muito feliz né então você poder ajudar as pessoas não só nesse sentido muitas pessoas procuram a gente falam ah eu tô com um problema tal não sei o que e aí você poder né participar ali e falar olha faz assim o que você acha a gente não é nem um consultor nem um psicólogo mas é amigo mas é amigo então você ter esse tempo pras pessoas sabe de poder ajudar de saber como que estão os que estão ao seu lado também então acho que a gente é feliz nisso chegando uma manifestação aqui ó Danúbia Rocha arrasa Renata faz obrigado viu Danúbia um abraço pra você Renata me diz uma coisa quando você olha para a sua empresa o que você procura o que você busca para os próximos 10 anos por exemplo a gente quer sim né ser uma empresa memorável uma empresa que reconhecida né de respeito no sentido de que da forma que as pessoas realmente falem nossa que comida boa que comida gostosa ser reconhecido pela nossa excelência de trabalho isso é o que a gente busca sem dúvida estar nos lares aí né a pessoa ir num barzinho no final de semana na casa de um amigo comer um churrasquinho ou comer um prato sofisticado e a pessoa realmente olhar e falar nossa aquela comida lembrar né como referência a gente até teve um casal que é um caso assim bem bem bacana um noivo ele queria abadejo no casamento dele e ele tinha várias referências ele tem um primo que é chefe no fazano em São Paulo então ele come bem né sempre está no meio de pessoas que gostam aí de comer bem e aí ele colocou o abadejo e eu sugeri para ele faça no molhinho de limão você vai casar num horário cedo então acaba ficando leve verão e tal aí ele será? não vou na sua ele falou vou o chefe entende eu vou e aí no dia do casamento eu acabei de servir ele na mesa ele sentou e aí ele olhou para baixo assim colocou a mão na testa e ele balançou a cabeça assim aí a noiva dele virou para ele eu percebi que ela perguntou o que foi e aí aquilo né eu observei o casal assim e aí eu cheguei perto deles não podia deixar de perguntar e eu perguntei para eles estava tudo bem aí ele disse olha realmente o peixe está sensacional aí é que você respira né porque a forma que ele fez o gesto eu achei que ele não estivesse gostando né e aí a gente apelidou ele do noivo do abadejo então é uma coisa que são histórias né que você vê e a hora que chega o casal na lua de mel ou ainda lá na lua de mel ainda eles mandam recadinho para a gente agradecendo e falando que os convidados tiveram um feedback super positivo que nunca comiam comida tão gostosa que nunca foi bem atendido da forma que foi então é muito gratificante isso é muito eu queria que você falasse um pouco sobre também a área corporativa que vocês atendem mas antes eu tenho aqui ó Ronaldo Passeri sou fã da Renata Fazan pessoas sensacionais obrigado viu tá mandando um abraço pra mim também obrigado viu querido um abraço pra você falando sobre o projeto do Fazer Buffet para o mundo corporativo muda muita coisa Renata? na verdade o corporativo a gente tem mais pessoas né maior quantidade de pessoas para ser servida no dia mas assim a gente trata com o mesmo carinho porque como eu falei a gente gosta de satisfazer as pessoas né Anderson então eu acho que essa satisfação essa essência o sabor isso realmente é um diferencial nosso e é como a gente quer atender as pessoas chegando aqui mais uma manifestação o pessoal gosta de você hein Renata? sim Raissa Gasparini Mapelli essa mulher é inspiração e referência para muitos parabéns obrigada Raissa conhece? sim que legal que legal Renata mas me diga uma coisa a gente falou de tantas coisas né aqui e eu gostaria muito né que você então conceituasse e eu sempre pergunto isso para todos os convidados que sentam aqui nessa cadeira sobre a existência humana e nesse sentido eu quero perguntar para você Renata Fazan o que é a vida no seu conceito? a vida a vida realmente é para ser vivida né às vezes a gente tem que viver a nossa vida né e estar ali realmente para servir né Jesus fala né amar ao próximo como a ti mesmo então eu acho que esse conceito é muito principial né a hora que você vai fazer algo eu falo que a gente veio ao mundo para fazer as outras pessoas felizes primeiro e você fazendo as outras pessoas felizes a gente acaba sendo feliz a direção no seu ponto de vista a existência humana segue na direção do coletivo Renata é isso? sim sem dúvida não dá para pensar em si só não dá para ser feliz pensando só em você não as pessoas a sua volta tem que estar bem tem que estar feliz imagina você trabalhar com um funcionário insatisfeito imagina você chegar em casa e você ter um marido insatisfeito então você tem que servir primeiro né você tem que fazer primeiro as pessoas felizes para depois você se sentir feliz às vezes a gente tem eu tenho dois filhos um de 11 o Gabriel e o Gustavo de 17 e às vezes eles estão lá numa discussãozinha porque a diferença é aí 5 anos e meio normal e aí o pequeno fala ah mãe mas o Gustavo me provocou e eu falo filho vai lá dar um beijo nele dar um abraço então não é porque eu estou aqui ao vivo falando isso porque realmente é isso que acontece na minha casa então aí ele fala não mãe aquela coisa de criança de moleque e eu falo se você der um beijo nele você acha que ele vai te provocar de novo não agora né pode ser em outra oportunidade mas realmente é isso se você tratar bem as pessoas as pessoas vão te tratar bem não tem não tem como ser diferente né o mundo é um reflexo Renata daquilo que a gente faz sim e aí você às vezes você está conversando com alguém e às vezes você chega em algum lugar para a pessoa às vezes sei lá depois de material de construção que eu fui há pouco tempo e a pessoa ali está agitada com alguma coisa ela está com algum problema e ela te trata mal se você tratar ela bem ela vai te olhar com os olhos diferentes nossa né seja uma vendedora seja quem for seja alguém no ponto de ônibus se te tratar mal e você tratar bem né porque qual é o seu galardão se for diferente exatamente então Renata você sabe que conversar com você é sempre uma dádiva e eu agradeço muito e o tempo ele sempre passa numa velocidade mais esperada do que a gente deseja e nesse sentido eu gostaria muito que você fizesse aí as considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou eu acho que foi um prazer enorme estar aqui que bom Renata valeu a pena com certeza com certeza e assim eu gosto bastante de contar a nossa história eu acho que a nossa história começou num amor num relacionamento e aí isso se estendeu pela empresa é isso que a gente leva pra gente leva pras pessoas e eu me coloco também à disposição quem quiser tomar um café lá no nosso escritório conversar a gente acaba sendo corrido mas a gente sempre tem um tempinho lá no Dona Regina meu celular tem no Facebook quem quiser entrar lá tem meu celular lá meu WhatsApp eu respondo então a gente sempre reserva um tempo pros amigos que bom isso é muito bom Renata Fazan mais uma vez obrigado saúde, paz, vida longa obrigada esteja sempre à vontade pra passar aqui na casa acho que foi a primeira vez que você veio pra cá ou não? sim, aqui foi a primeira vez então esteja sempre à vontade pra voltar sempre quando quiser obrigado mais uma vez por ter vindo obrigada você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque fique atento aos nossos canais para receber outras notificações um forte abraço e até mais e até mais